Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade E hoje temos mais uma edição do quadro Coleções, olha só que legal E quem está participando é o Cássio de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, estado de São Paulo E ele vem com a parte 2 da coleção dele, está muito bacana pessoal, espero que vocês gostem Inclusive ele tem o Focus que eu tenho aqui, meu Focus está aqui Igualzinho o meu, muito bacana E até um, se eu não me engano, ele falou que era Renault, mas eu acho que é um Megane, hein Cássio Eu acho que é um Megane aqui e ali Eu vi vendendo aqui na padaria, diferente de casa E aí eu fiquei na dúvida se pegava ou não pegava, não peguei E aí depois quando eu fui pegar não tinha mais Rapaziada, a vida é de oportunidades Já é a segunda oportunidade que eu perco nessa história de coleção Meu, viu? Pega, porque depois quando você quiser não tem mais Olha, já é a segunda vez, uma vez aconteceu comigo com o Tempra que eu queria Pô, foi meu primeiro carro, eu não sou em ter uma miniatura do meu primeiro carro Vi no Mercado Livre, esse carro era por 43, na época era um absurdo, era caro, 300 reais E eu falei, ah, não vou pegar, esse preço eu não pago Aí quando eu fui ver o ano passado, foi Tava mil reais É agora que eu não pego mais mesmo E aí depois eu nunca mais vi Acabou, não tem Então oportunidades, galera, ó A gente não pode deixar passar, né Viu? Tá com a graninha ali, tem condições Pega, porque depois você vai querer e não tem mais como Felizmente é isso, né? Agora É torcer pra algum dia Ou até algum de vocês, se tiver algum tempo, quem quiser, né O Leandro, tá um temprão aí Então pra mim foi um carro especial, que foi meu primeiro carro, né Nunca tive um carro, foi um carro até que minha mãe me deu Então Eu só vendi ele, porque Comecei a dar problema, arrumei, gastei um monte de dinheiro Ele falou, ah, vou vender Mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje Talvez ele teria tentado guardar ele Eu já tinha informado ele, né Às vezes era uma coisinha boba, que ele tava falhando Às vezes podia ser um carro, uma vela Ou alguma coisinha boba Apesar que já teria que ter feito o motor dele inteiro, né Que ele tava fraco de motor Mas fazer o que, né? A gente vai amadurecendo E vai mudando a cabeça, né É isso aí, rapaziada Vamos curtir essa bela coleção do Cássio Que tá muito legal Cássio, obrigado Por tá dividindo aí a sua coleção Para a galera aí tá vendo, né Você que quer participar é muito fácil É só mandar pra mim Os links estão tudo abaixo aí na descrição dos vídeos Né, de todos os vídeos tem ali abaixo O meu Instagram e Facebook O melhor de mandar é pelo Facebook, tá galera? E temos até um outro próximo vídeo aí Mas eu vou estar introduzindo um encontro E aí depois eu introduzo Outro vídeo também que tem aí Do quadro coleções Né, já tem mais um vídeozinho aí Guardado pra estar mostrando pra vocês Então é muito bacana E é uma oportunidade De você estar internizando o seu vídeo, né? Ouço É Não é bem o seu vídeo Mas é a sua coleção Tá mostrando aí Galera É o mundo inteiro que veio, né? A gente tem pessoas que assistem Do Estados Unidos Inglaterra Argentina É Colômbia Eu já vi Qual é o outro país? Camarões Eu acho que eu já vi Alguma coisa assim Né Que às vezes o AdSense Mostra pra nós As pessoas que assistem de fora Então galera Percorre o mundo inteiro, né? Você tá Eternizando no canal Sua coleção, né? Se um dia você vender Alguma miniatura Se tiver saudade É só você entrar no vídeo Que esse vídeo Vai tá aí pra sempre no canal Enquanto você assistir no YouTube Vai tá o vídeo lá Então é bem legal, né? Você Pode mostrar sua coleção Pra outras pessoas Ah, eu gravei um vídeo Lá no canal do Leandro Ó, minha coleção tá Dá uma olhadinha lá, né? Então além de você Tá divulgando nosso canal Tá mostrando sua coleção Pra seus amigos Tudo através do canal Olha que legal Isso aí Pense nisso Vamos pro vídeo Que tá muito legal, galera Fiquem com o vídeo Fui! Fui, galera Mais uma vez aí Na segunda parte Do quadro Coleção De miniaturas E quem fala É o Cássio Aqui de Ribeirão Preto Esse aqui É um Golf GTI Bem Bem Um pouco Bem assim Detalhado A câmera não vai pegar bem Mas Esse tem um detalhe Bem legal No meu painel Esse é o Fiat Dublô Muito bonito também Um enfeite aqui atrás Um step Esse é o Kia Soul Ford Focus Um Renocril Peugeot 307 Esse eu comprei Faz um mês atrás Mais ou menos Dois meses Esse é o Cerato Da Kia Teto Solar Tem um painelzinho Até Com detalhes Esse é o Corolla Esse é um Das cores Que eu achei Mais bonito Que ele mostra Os detalhes Que a miniatura Tem Essa é a Land Rover Defender Modelo mais novo Tem uns detalhes Legal também Por dentro Dela Guarda-copos Painel Tem um step Aqui também Atrás E essa É uma Tahoe Da marca Chevrolet Customizada Na De Polícia Essa Essa Carmaneta Ela é Eu estava Pesquisando Parece que Ela é comercializada Muito assim Nos Estados Unidos Eu achei muito Bonita Também E para Finalizar Essa É Uma Ford Ranger Raptor Só que Ela é Customizada Como se Tivesse Andado Na Lama Abre Aqui A parte Da Carroceria E Um Subaru Carro De Rally Com As Gaiolas Aqui Dentro Como se Fosse De Verdade E É Isso Aí Pessoal Agradecer Ao Leandro Pela Oportunidade No Canal Dele E É Isso Daí Obrigado Mais Uma Vez E Até A Próxima Tchau Tchau Tchau